Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso das palavras woman e women. Let's get started! Woman significa mulher. Women significa mulheres. Repita as frases em inglês. Ela é uma mulher determinada. Quem é essa mulher? Eu vi uma mulher de preto. Ambas as mulheres sorriram. Eram principalmente mulheres. Conheço essas mulheres. I know those women. Out of sight. Thanks for watching. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. And until next time.